Mas vou mostrar tudo agora e aonde ficaram os produtinhos. Oba! Mini vlog pra vocês hoje. A gente tá indo na loja de decorações, né? Tem uma loja perto de casa aqui. Tem bastante coisa legal e ela é bem grandona, assim. Então a gente já vai tentar comprar a maioria das coisas. Algumas eu já comprei no site da Shine, né? Que veio de lá e veio super legal, gente. Depois eu mostro pra vocês certinho. Pode ser que eu mostre nesse vídeo também. Gostam desse vídeo assim? Vlogão! Realidade, né? Pura realidade. Então dá like no vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações. Vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês. Vem embora! Eba! Aqui na loja já. E a gente vai começar por partes, né? Os nossos arquitetos passaram pra gente uma lista de ideias pra gente se basear no que a gente pode comprar pra parte de decoração. Tanto pra cores, objetos... A loja aqui é bem grande, gente. Muito legal. Até filmar assim, ó... Tem muita coisa. A gente precisa ir agora pra parte de cozinha. Nossa, esses livros aqui estavam na lista também. E a gente vai seguindo a lista, porque tem muita coisa pra gente não se perder. Essas bandejinhas tão maravilhosas, gente. Eu tô vindo pro estúdio também. E pra colocar o cantinho do café. Mas o cantinho do café pretinho, assim, ó. E essa parte de decoração também. Livro pra decoração. Aquele livro caixa, né? Aqui eu achei tão bonitinho, gente. Olha só. Batons e esmaltes. Ah, já quero. Aqui pra colocar cápsula de café. Muito lindo, né? Lindo aqui da primeira loja. Tinha mais coisas lá pra mostrar. Acabei até esquecendo, gente. Na hora da correria. Desculpa. A gente vai almoçar. E a gente vai em mais lojas. Aí eu mostro tudo pra vocês. Ah, é correria. Mais uma loja, gente. A gente precisa ver roupa de cama. Ah, tem bastante coisas legais. Toalha, alguns objetos. Mas eu mostro pra vocês tudo também. Quando eu tiver comprado. Olha só. Bastante coisa legal. Mais um dia aqui. Hoje é um novo dia. E a gente veio procurar alguns quadros. Algumas peças para o apartamento. A gente tá muito nessa vibe aqui de cidade, preto e branco. Gosta bastante. Olha só, gente. Tem muita opção. Enquanto tem muita opção também, né? Mas tem muita coisa linda aqui. Nossa, apaixonado. Olha esse. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficaram todos os produtinhos que nós compramos. Muitos nós compramos também pelo Mercado Livre, né? Tinha muita coisa mais barata por lá. Mas vou mostrar tudo agora. E aonde ficaram os produtinhos. A pateira. Olha só. Que gracinha. A gente achou bem compacta. E realmente o que a gente precisava aqui pra casa. Pretinha, olha. Aqui as bolachas, né? Pra compor. É como se fosse uma chapelaria aqui na frente. Quando você entra em casa, você pode deixar casaco, pode deixar bolsa. Os convidados, ó. Ficou bem, bem bonitinho. E bem clean, né? Bem discreto. Cozinha. Nós temos essa parte. Que realmente é pra colocar alguma decoração, né? Esse quadro nós já tínhamos. Até na outra casa. Esse é um... Dá pra colocar também ali em cima do aparador. Que é de sal e pimenta. É um porta-condimentos, né? Que a gente achou bonitinho, ó. Fininho. Aqui uma tábua gourmet, né? Dá pra usar, claro. Mas também fica bem legal pra deixar como decoração. Aqui potinho de biscoito. Um tampinho de madeira também. Acabou combinando. Aqui os potinhos para alimento, né? Então porta-alimento a gente colocou aqui. Essas são da pressolândia. Tem bastante coisa da pressolândia também. Lixeirinha pra pia. E ela é só apertar. É que eu tô com unha gigante. Aí. E esse escorredor também, que tá bem legal porque ele fecha, né? Como ele tá aberto aqui, ele dobra e fecha. Aí quando quiser deixar a pedra mais livre aqui, tá? O balcão. Olha só. Fica bem espaçoso. Porta-condimentos que dá pra deixar assim, ó. Na geladeira. Fica bem legal e não ocupa tanto espaço. Que fruteira. Mas essa está um pouco pobre. É verdade. A gente já comiu umas frutas. Só que achei uma graça essa fruteira. Achei bem elegantezinha. Essa caixinha aqui nós compramos para os pregadores. Eu tinha uma antiguinha. Mas aí achamos essa uma graça pros pregadores. E aqui na sala, essa plantinha, né? Ela é artificial, mas a gente achou bem bonita. Mercado Livre também. Aqui no painel da sala, olha só esses livros. Nós compramos no Mercado Livre. E essa bolinha é do centro de mesa, que eu já vou mostrar pra vocês. A gente colocou ali. Mas esses livros são bem legais. Pra deixar assim de enfeite. Esse é de ferrinho, né? Esse era o vizinho aqui. Mas ele é bem bonito, bem forte. Esse vaso nós já tínhamos, ganhamos da avó do Léo. No chá de cozinha. Então já ficou aqui de enfeite também. Aqui mais uma plantinha, ó. Uma caidinha. Ficou bem bonita. E ela é espelhada. Então aqui ficou bem legal. E aqui deixamos uns quadros. E também uma... Aquelas suculentas. Olha como é bonitinha ela. Uma graça, né? Ah, e o centro de mesa. É esse. Que veio com duas bolinhas. Aí nós deixamos só com uma bolinha. A gente achou melhor. Que ficou melhor assim. Tapa de almofada da Shine. Essa aqui no azul. E essa ficou muito legal. Ficou praticamente da cor da parede aqui da sala amarela. Ficou aqui no cantinho alemão. Essa parte de baixo que eu não mostrei. Aqui a gente comprou uma bandejinha para as chaves aqui de casa. Carteira e tudo mais. Então fica bem aqui na entrada. Esse quadro nós ganhamos da minha sogra. Há bastante tempo já. E ele é bem bonito. Tem uns brilhinhos, ó. Reloginho que nós já tínhamos. Ah, e aqui é um difusorzinho, né? Ele é um aromatizador. Mais aromatizador. Para o ambiente, né? Fica bem legal aqui na sala também. Capa de almofada da Shine. Olha só. Uma graça. Aqui no cantinho, ó. Uma suculentinha. Tem algumas pela casa. Cheirinho que nós ganhamos os arquitetos. Com o close aqui na mini orquídee. Olha só que lindinha. Que minha sogra trouxe. Ela fica com o meu peixe também, né? Quero dizer que logo tem aqui no canal um tour completo pelo apartamento, hein? Então, fiquem ligadas. Aqui no cantinho do café, quadro. Esse quadro aqui o Léo que achou no Mercado Livre. A gente achou muito bonito para o café. Bem minimalista, assim, né? Já quer dizer tudo, né? Café quentinho. Ah, aqui também. Essas xícaras aqui. Algumas eu já deixei ali para lavar. Mas vem quatro xícaras. Elas são bem bonitinhas. E eu achei super legal. Porque aqui, ó. Ela não ocupa tanto espaço, né? Então, achei bem bacana. E você vai tirando por cima. Corta cápsulas também para a máquina. No escritório do Léo, a gente tinha comprado essas velas aqui no xadrez. Olha só. Como se fossem peças de xadrez. Aí ficou aqui. E a maioria das coisas, os arquitetos que fizeram, né? A composição. E a gente gostou. Umas coisinhas, outras que a gente mudou de lugar. Aqui, ó. Uns livros que eles deixaram assim. A gente gostou. Porta-retrato. Esse a gente colocou. Ali é uma ampulheta. Essa ampulheta a gente achou bem legal aqui para o escritório. Deixamos com um cheirinho. Aqui, mais livrinho. E ali para a gente um calendário, né? Para a gente ir mudando os dias. Olha só no estúdio. Essa bandejinha ficou bem legal. Porque ela é espelhada, né? Aí eu deixei minhas miniaturas aqui. Vazinho de flores. Deixamos aqui assim. O azulzinho veio para cá também, para o estúdio. Porque tem essa poltrona, né? A gente já tinha. Veio o azulzinho para cá. Mais um cheirinho. Aí ficou nessa mesinha do lado da poltrona. Aqui no quarto, nós deixamos um difusorzinho. Porque eu coloquei um menor no banheiro aqui do quarto. Então, a gente deixou esse para cá. E esse trio de vazinhos aqui. Olha só que graça. Eu acho lindo esses vazinhos, gente. Muito, muito bonitinhos. E aqui, mais um difusor de água. Para a gente dormir e ficar bem cheirosinho o quarto. Porque dá para colocar também óleo essencial. E melhora bastante a qualidade do ar. Aqui do lado do Léo, a gente deixou esse quadrinho. De quando a gente casou. E essa suculentinha. Azuzinha. Então, o azul veio para cá também. Olha que linda. Uma graça, né? Que elas são miudinhas. Aqui no meu cantinho, também fica uma suculentinha. Igual aqui no cantinho do Léo. E esse aramezinho, que é parzinho com aquele da sala. Aí ficou assim, ó. Bem delicadinho. E aqui no banheiro da suíte, eu coloquei, ó. Um parzinho. Daquele que a gente comprou. E aqui tem um difusorzinho do menor. Aqui tem uma velhinha. E um vazinho. De quando a gente morava no outro apartamento. Minha sogra fez. Olha que graça. Tá aqui. Ah, eu não mostrei a saboneteira, gente. Porta e sabonete, né? Olha que gracinha que ela é. É muito bonitinha. De ferrinho, assim, ó. Ficou uma graça aqui no banheiro. A gente comprou esse aqui na Leroy. A gente achou uma graça porque ele é de madeirinha pro vaso. Tá limpo, tá, gente? Tá limpinho. Esse tapetinho aqui, delícia. Também para o box. O Larousse lá dentro do box. E cheirinha também da Leroy. Que a gente achou uma gracinha. Nos banheiros tem esse joguinho aqui. Que nós achamos bem bonitinhos. E também não foi muito caro. Foi bem bacana o preço. O joguinho é porta-sabonete líquido. E um difusorzinho. Olha só que graça. Aí eu deixo velhinha no banheiro. Mais uma suculentinha. E aqui essa banheirinha que eu ganhei. Do Boticário, numa compra. Eu deixo aqui com uns sabonetinhos. E aqui tem esse tapetinho. Tá super legal aqui com esse cinzinha. Esse outro. Que é parzinho com banheiro de lá. Peixeirinha que a gente pegou na Leroy. E essa pedrinha também. Tá limpinho, gente. Que a gente comprou na Leroy também. Para o vaso. Olha só, gente. Chegou mais uma caixa aqui. Com algumas coisinhas pra decoração. Que eu precisava mesmo pra receber visitinhas. Vou mostrar pra vocês. Saca-rolha que a gente não tinha. E como a gente vai receber visitinha agora na casa nova. Então, mais gente, né? Aí a gente comprou. Toalhinhas de rosto. Um parzinho. Olha que linda. Tudo na pressolândia, gente. Aqui, ó. Tapetinho pro banheiro. Olha que graça. Ai, não sabia que era tão lindo. Adorei. Essa garrafa térmica pro Léo. Que a dele tinha ficado ruim. Alguma coisa assim. Tinha descamado. Aí eu peguei toda assim. Inox. Comprei. Compramos, né? Também. Um kitzinho assim com seis. Pra sobremesa. Olha que bonitinho. Achei uma gracinha. A gente não tinha de vidro. Tinha só de inox. E tava velhinho. Aí comprei assim. Olha esse açucareiro, gente. Aqui ele tem o dosador. Então ele não fica aberto. Normalmente quando fica aberto. Parece que o açúcar fica endurecido. Coisa assim, né? Aí, o que você faz? Tá aqui com o açucareiro. Ele tem o dosador, ó. Vai pegar. Vai abrir a tampinha. E coloca aonde quiser. Larusso tá aqui do lado, ó. Comprei também um balde de gelo. Aqui em casa não tinha. Já vem com um pegadorzinho, ó. Ele é pesadinho. E foi super barato. As coisinhas foram super baratinhas. Assim, nada super caro, não. Joginho de taça. Que a gente aqui em casa não tinha taça. Nenhuma. Olha só. Aqui um porta-talheres. Mas ele vai ficar dentro da gaveta. É só pro aparadorzinho, né? São talheres pra visita e tal. Então, deixa assim. Esses potinhos eu acabei achando grandes. Que eu queria pra algodão e cotonete. Lá no banheiro do nosso quarto. Não sei ainda. Mas acho que eu vou tentar colocar pra ver. Gente, olha isso aqui. Porta-copo. Que bonitinho. São de música. Olha que legal. Jazz. Aí tem pop. Vários estilos musicais. Ó. Blues. E a de vidrinho. Vou deixar também só pra visita. Lá no aparador. Quando eu arrumar eu mostro. E copinhos. Ai. Copinhos novos também pra visitinhas. Olha que graça. Esse jogo de copinhos. Azuzinhos. Lindo, né? Achei uma graça. E ó. Vai ficar assim. Olha só. Aí eu posso fechar. E guardar na gaveta. Fechadinho. Já lavei, já. Agora que o aparador ficou assim. Aqui o aparelho de jantar. Ó. Pratinho de sobremesa. Pratões. Aqui embaixo. Ficaram. Os talheres. No porta-talher. Fechadinho, ó. Com a tampa. Aí eu lavei tudo. Aqui, olha só. Porta-copos. São discos de vinil, né? Que legal. Bem retrô, assim. Mas bem bacana. Eu vou deixar aqui. E aqui os joguinhos de sobremesa. Deixei aqui também. Que aí já fica pra visitas e tudo mais, né? Já fica aqui na mão. Essa outra gavetinha ficaram, ó. As tacinhas lavadas também. Ai, gente. Esse copo. Eu achei muito bonito. Ele foi super baratinho. Olha como ele é bonito. Ó, aqui assim. Azuzinho, né? A gente gostou muito. Deixei todos aqui também. Aqui na parte das bebidinhas, que tem o armarinho. Ficou assim, ó. Deixei aqui alguns copos que dá pra tomar chopp, né? Cerveja. Cerveja, né? Ou Guaraná, que quiser. Esse, inclusive, é aquele de Orlando que a gente comprou. E aqui o baldinho de gelo com o saca-rolhas. Deixei ali o pegadorzinho, ó. Ficou aqui no armarinho de bebidinhas. Assim ficou o nosso vlog sobre a decoração do novo apê. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, né? Fazer essa parte. Eu não tinha tanto conhecimento, né? Na parte de decorar. E os arquitetos ajudaram bastante. As coisas ficaram clean. Não ficou pesado. Ficou um ambiente bem gostoso. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Não esquece do like, se inscrever no canal. E eu espero que vocês estejam gostando aí de toda a programação por aqui. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.